Tudo bem? Dando continuidade à nossa série de vídeos, hoje eu vou falar sobre a abdominoplastia. Tem muita gente querendo ver esse vídeo, né? Sem dúvida, é a das cirurgias mais realizadas pelas mulheres e desperta muito interesse, muita dúvida com relação ao tema. Vamos ver se esclarecemos um pouquinho hoje. A abdominoplastia, ela divide basicamente em dois procedimentos. São eles, a dermolipectomia abdominal e a correção da diastase dos retos abdominais. O que é a dermolipectomia? É a retirada do excesso de pele propriamente dito. Só que muitas vezes, aquele abdômen frouxo, aquela barriguinha um pouquinho flácida ali, ela não é resultante só do excesso de pele e gordura no abdômen, que é o que a gente trata com a dermolipectomia. Existe a associação da diastase, que é o afastamento dos músculos retos abdominais. Então, a abdominoplastia, ela envolve os dois procedimentos, tá bom? Pra deixar isso bem claro, é muito comum a gente fazer associação de procedimentos. Então, pra melhorar um pouco do contorno corporal, já que se vai fazer a abdominoplastia, por que não associar com a lipoaspiração, que lipa os flancos, a cintura, lipa um pouco a região das costas, lipa o próprio abdômen, que é a lipoabdominoplastia, quando ainda tem uma gordura residual na região do abdômen. Então, a gente pode fazer associação de procedimentos e é muito frequente que se faça isso. Associar com a mamoplastia também, lift de coxa, entre outros procedimentos. Então, a abdominoplastia geralmente é associada com procedimentos. Pra deixar bem claro, então, quando a gente falou da correção da diastase, Note que aqui é a paciente, normalmente, sem nenhuma alteração dessa musculatura, aquela paciente jovem que não teve filho ainda, que não engordou, que não tem história de obesidade. E aqui é a paciente que ou ganha o peso, essa gordura dentro do abdômen, essa gordura visceral distende essa parede abdominal, ou a própria gestação, que é o mais comum durante a gestação. Então, aquele abdômen, aquele útero que aumentou e esse abdômen ganhou volume, ele faz um afastamento desses músculos. Então, o reto abdominal são esses músculos aqui, e que com a gestação, eles afastam. Então, a diastase é esse afastamento do músculo reto abdominal, pra deixar isso bem claro, tá bom? Então, na cirurgia, a gente procura corrigir, a gente aproxima novamente esses músculos, fazendo essa sutura, fazendo esse ponto aqui, pra aproximar. Então, isso é a correção da diastase dos músculos retos abdominais. Tá joia? Aqui, a dermolipectomia propriamente dita. A depender da quantidade de pele, a gente pode fazer a abdominoplastia clássica, que é a retirada da pele com a diastase, como eu disse. Mas aqui, as marcações, basicamente, da dermolipectomia, que é a retirada de pele. Então, a gente pode fazer a que a gente chama de abdominoplastia clássica, onde se retira a pele até na região superior do umbigo, e procura trazer esse ponto aqui, aqui embaixo. Então, a cicatriz resultante é aqui embaixo. Aquela que a gente chama de abdominoplastia com um Tzinho, que é o que a gente mais utiliza, é o termo do Tzinho, com um pequeno T embaixo. Então, quando eu não consigo retirar a pele que vai até acima do umbigo, e eu consigo retirar a pele um pouquinho abaixo, quer seja aqui abaixo ou no meio aqui, quando eu estico essa pele pra baixo, o buraquinho do umbigo aqui, ele vai ficar na região inferior. E eu preciso fechar esse buraquinho do umbigo com uma pequena cicatriz na vertical. Então, a gente chama de pequeno T por quê? Porque vai ter esse corte aqui, e vai ter essa pequena cicatriz na vertical. Então, a cicatriz horizontal e a cicatriz na vertical, isso que a gente chama do pequeno T. E a mini abdominoplastia, que a gente pode fazer junto a correção da diastase, uma correção de uma hernia umbilical, e a gente retira só uma pequena elipse de pele, uma pequena faixa de pele na região ali de baixo, na cicatriz da cesárea, que tem um pouquinho de flacidez naquela região. Então, a gente chama isso de mini-abdômen. Em geral, a cicatriz dessa é menor. Então, note, aqui eu vou trazer algumas fotos para exemplificar, uma paciente com bastante flacidez, tanto no abdômen superior quanto no abdômen inferior, a indicação é a abdominoplastia clássica, sem dúvida. Quanto mais maior é a quantidade de pele que eu tenho que retirar, proporcionalmente, essa cicatriz lateral, ela tende a ser maior. Porque eu vou pegar uma pele lá de cima e esticar. Quanto mais eu estico isso aqui, mais pele eu tenho que tirar para o lado. Tá joia? Seguindo aqui para o lado, então essa cicatriz tende a ficar maior. Naquela abdominoplastia com pequeno T, é um exemplo de uma paciente. Ela não tem tanta flacidez, mas se eu tentar fazer só um mini-abdômen, note que ela tem bastante estria até na região perto do umbigo. Ela tem estria até em cima do umbigo, ela tem uma cicatriz de um piercing. Então se eu tentar só fazer uma lipoaspiração, vai ficar flácido. Se eu tentar fazer a abdominoplastia clássica, eu não vou conseguir, porque essa pele aqui não cede. Eu não consigo trazer essa pele até lá embaixo, na região do pubis, que é onde tem que ser essa cicatriz. Então eu já oriento essa paciente. Eu não posso fazer só o mini-abdômen, porque essas estrias aqui associadas à lipoaspiração vai ficar flácido ainda. Então o ideal seria fazer uma abdominoplastia, mas possivelmente vai ficar esse T aqui, porque essa cicatriz eu não consigo, essa pele eu não consigo trazer até aqui. Então eu vou conseguir tirar só essa pele da região aqui de baixo, onde tem as estrias, e essa do umbigo eu vou ter que fechar com um pequeno T. E um outro caso de uma paciente que não tem flacidez, não tem nada, mas ela tinha uma hérnia umbilical e tinha diastase decorrente da gestação. Então a gente vai corrigir essa diastase, vou corrigir essa hérnia fazendo um descolamento lá por baixo, e depois ela vai ficar com um pequeno corte na cicatriz mesmo, na região da cesárea dela. Então a gente chama isso de mini-abdômen. Caso de abdominoplastia em âncora. Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e perderam muito peso. Então esses pacientes vão necessitar de uma ressecção maior de pele. Então se eu fizer um corte só aqui embaixo e puxar pra baixo, vai ficar muito flácido ainda devido à quantidade de estrias que tem por todo o abdômen. Então essa paciente te instria embaixo, te instria em cima, te instria na lateral aqui, note até as pequenas dobras da lateral. O homem aqui, que é bem comum fazer esse tipo de cirurgia também, tem tanta flacidez que até a região do mamilo dele, a gente vai fazer, faz a correção dessa região também. Então nesses casos a gente precisa retirar um pouco mais de pele, e a gente chama isso de abdominoplastia em âncora. Quando essa cicatriz não vai ficar só um pequeno Tzinho aqui, mas vai ficar uma cicatriz que vem do abdômen superior até lá embaixo, e segue aqui também na região suprapúbica, outra cicatriz. Qual o objetivo disso? Eu tirar a pele tanto dessa região cheia de estrias aqui, quanto tirar a pele dessa região de baixo. Então essa marcação de pele aqui que a gente retira, a cicatriz resultante vai ser essa que parece uma âncora mesmo de um navio. Então a indicação disso é para tirar a pele nesse sentido, trazer para aqui e ainda para baixo. Eu consigo tirar tanto no sentido vertical, quanto no horizontal, e aí a gente consegue corrigir melhor essa flacidez. Um dos pontos-chave da abdominoplastia, que a gente diz que é a marca registrada, é a assinatura de cirurgião, é a abdominoplastia. Esticar a pele muitas vezes não parece um procedimento tão difícil, mas posicionar uma cicatriz mais baixa e ter um detalhamento, que é um umbigo não tão artificial assim, é um dos pontos-chave no meu entendimento da abdominoplastia. Então essa é a região que muitas vezes fica exposta. Você vai usar um biquíni, vai para a praia, vai para o clube, para alguma região e você coloca um biquíni ali, você consegue camuflar aquela cicatriz de baixo. Aquela cicatriz que fica lá embaixo, você consegue esconder com o biquíni. Mas muitas vezes a cicatriz do umbigo é aquela que fica mais exposta e é a que chama mais atenção. Então dar uma atenção especial para essa região, no meu entendimento, é fundamental para você ter sucesso. E deixar o umbigo desse jeito, parecendo que é um umbigo natural, onde ele fica mais alongado, não fica um umbigo redondo, é o que a gente busca nas nossas abdominoplastias. Eu sei que tem muita dúvida com relação ao tema, é um tema muito extenso, mas a gente...